E nós mostramos agora pra vocês todo o passado de José Genuíno com o CQC Ele não falava nem a pau Olha isso E cartões corporativos nem pensaram em discutir um pouquinho hoje com a gente, rapidinho Não me diz respeito Não me É até o momento de poder falar assim, né? Dizer, olha, eu gosto desse assunto, eu não gosto, isso é bom, isso é ruim Não me diz respeito José Genuíno Tudo bom, Rafinha Bastos, CQC O senhor acha que o político brasileiro é honesto? O senhor acha que o senhor é honesto? Os políticos trocam constantemente de partido, o senhor não acha que isso é um desrespeito à população brasileira? Mais uma vez ele fugiu da gente O senhor deputado José Genuíno, uma perguntinha pro senhor Estou trabalhando Seria uma perguntinha, o senhor acha que a... Eu estou trabalhando Eu também estou Eu estou trabalhando Eu também estou O senhor é o único por aqui que está trabalhando hoje, pelo visto, não é? José Genuíno, tudo bem Confão fica amigos O senhor está feliz com a volta do CQC no Congresso? Uma piscadinha é sim, duas não Uma piscadinha é... Boa coisa, o senhor está trabalhando? Boa Estou indo aqui pra comissão que eu estou de sua justiça Assim como vocês estão trabalhando Obrigado Obrigado, viu, seu Genuíno Está aí, Genuíno, amigão Vou lá na sua casa tomar um café qualquer dia